A programação da Ampé de Sul será realizada uma amostra de documentários às 19h30, hoje, segunda-feira e amanhã, terça-feira. E um dos documentários a serem recebidos é este, Juventudes e Descolarização, que é o resultado das pesquisas do Observatório do Ensino Médio da Universidade Federal do Paraná, que é coordenada pela professora Mônica Ribeiro da Silva, que também coordenou este documentário. Eu faço parte dele como roteirista e produtora. E a ideia deste documentário foi buscar personagens da cidade de Curitiba que deixaram a escola ir por vários motivos, sem estigmatizar essa desistência da escola. Alguns personagens deixaram porque a gente estava que não precisava na escola para viver, para ser um rapper, um jogador de futebol. Outros desistiram por acidentes de percurso, com personagens que nós chegamos a entrevistar, clínicas de tratamento da progressão. Então, ele busca trazer a escola como parte do percurso dessas pessoas e como parte da vida. Então, a gente faz um convite para que todos assistam e depois nós colocaremos o site do Observatório do Ensino Médio da Universidade Federal do Paraná. Obrigada. 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 Obrigada.